Na situação financeira, como afirmei na parte inicial da minha intervenção, temos razões para estar confiantes. O município de Óbidos manteve em 2015 a prudência, o rigor e a responsabilidade na sua atuação financeira. O resultado deste comportamento reflete-se pela elevada execução do orçamento, mas, sobretudo, pela sustentada redução da nossa despesa de funcionamento, sem colocar em causa o normal funcionamento dos serviços oferecidos à sua população. Pelo contrário, temos vindo a ampliar os apoios culturais, sociais, como o Enxoval, o Melhor Idade, Bolsas de Estudantes do Ensino Superior, apoia medicamentos, melhorando a cada ano a saúde financeira do município. Salientar que temos mais um exercício em que as despesas de funcionamento, ou seja, as despesas correntes, foram inferiores às receitas correntes em cerca de 2 milhões de euros. Valor este, que nos permitiu alavancar um conjunto de obras que já hoje aqui referi. 2 milhões de euros foram fundamentais para estas obras, porque vivemos um tempo em que não houve um novo quadro comunitário de apoio, nem mesmo, no nosso caso, overbooking, ou seja, não houve financiamento europeu. Foi tudo investimento alavancado pela boa gestão dos recursos financeiros do município. Também a empresa municipal, óbvio descreativa, manifesta uma enorme contenção nos custos, reduzindo a sua dívida a fornecedores e em condições para apresentar boas contas. Digamos que o grupo municipal reduziu muito significativamente a sua dívida a fornecedores e, ao mesmo tempo, reduziu a sua dívida de média a longo prazo, em cerca de 1,1 milhões de euros. E é esta a trajetória que temos vindo a seguir ao longo destes últimos anos. Todos se recordarão que assumimos há um ano atrás, com a constituição de uma comissão técnica de análise de todas as taxas e impostos, superpartidária e independente, para averiguar a possibilidade de baixar as taxas e impostos sem colocar em causa as boas contas, nem mesmo a supressão das necessidades do Conselho a partir de novos investimentos. Este grupo de trabalho que constituímos desenvolveu um vasto trabalho de análise e ponderação, que, de resto, só podemos agradecer a sua dedicação, o seu empenho e o seu rigor. Apesar disso, e apesar do grupo ter concluído que havia um conjunto de incertezas que não lhe permitiria fazer uma proposta de produção do EMI, ainda assim, entendemos, face à análise efetuada, que havia oportunidade para baixar o EMI para todas as famílias. Para este ano, as famílias terão uma taxa mais baixa de EMI. As famílias com rendimento baixo e com valor patrimonial baixo, estarão isentos do pagamento do EMI ao abrigo do artigo 48. Também as famílias com dependentes a cargo terão uma redução que poderá ir dos 10% aos 20% do EMI. esta é a maior redução da região Oeste e do Distrito de Leiria. Apesar da redução da receita do município em cerca de 1 milhão de euros, e, por consequência, a estas medidas que tomámos, fizemos em favor das famílias e das empresas. E, apesar disso, todos os serviços e obras se manterão por força da solidez financeira do município. Esta solidez financeira resulta de trabalho, e de um trabalho difícil, rigoroso e constante, da redução da despesa corrente, como disse, sem meter em causa os serviços essenciais à população, bem pelo contrário. E, por isso, termino como comecei. A prosperidade não é a obra da sorte, nem tão pouco do acaso. Mas, antes, do trabalho individual e coletivo da nossa comunidade. Obrigada a esta magnífica comunidade. Bom ano de 2016. Viva o Conselho de Óbidos.